Antes de decidir qual é a melhor forma de fazer blocos de concreto, é importante entender as características de cada método. Há duas abordagens principais, a forma manual e a forma semi-automática, cada uma com suas vantagens e desvantagens. A forma manual é a maneira mais tradicional e acessível para a fabricação de blocos de concreto. Esse método não requer grandes investimentos em maquinário, sendo uma opção ideal para quem está começando ou para pequenos empreendimentos. Para fazer blocos de concreto manualmente, você precisará de alguns materiais básicos, cimento, areia, brita e água, além de formas de ferro ou madeira para moldar os blocos. A mistura dos materiais deve ser feita em proporções adequadas, geralmente uma parte de cimento para três partes de areia e três partes de brita, com água suficiente para atingir uma consistência plástica. Após a mistura, a massa deve ser colocada nas formas e compactada com um soquete manual. O processo de cura dos blocos deve durar pelo menos 24 horas, período em que os blocos devem ser mantidos úmidos para garantir a resistência do concreto. A principal vantagem da forma manual é o baixo custo inicial e a flexibilidade na produção. No entanto, este método pode ser bastante trabalhoso, levar mais tempo e resultar em variações na qualidade dos blocos. Por outro lado, a forma semiautomática utiliza máquinas específicas para misturar, moldar e prensar os blocos de concreto. Essas máquinas podem variar desde micheres e betoneiras até prensas vibratórias e esteiras. O investimento inicial é mais alto, mas o processo é muito mais rápido e eficiente. A qualidade dos blocos tende a ser mais uniforme, já que as máquinas garantem uma compactação consistente e um controle melhor sobre a mistura dos materiais. Além disso, a capacidade de produção é significativamente maior, o que é vantajoso para médias e grandes empresas. A desvantagem da forma semiautomática é o custo inicial elevado e a necessidade de manutenção regular dos equipamentos.